Opa! É esse maninho que eu digo O que eu digo Aí que você vai ver Vai, mestre Vai, mestre Eu não voo Aqui onde eu moro As marcas que eu choro são mal De morrer Que nunca vi mais carro do meu corpo A bala sempre foi Sabe me ficar Se eu romino desde menino Fraco e me erradinho A nação está É assim que vai acabar Vou mastigando o mundo Irruminando e assim eu vou Nessa vida amarrar Quero ver você no refrão Opa! É que a viola Pode vir ao seu E toda morte É que a viola Pode vir ao seu E toda morte É que a viola Eu não sei viver Chega lá em casa Fuma o que se tinha Que não vai ser Que o que eu peço Da vida inteirinha A gente não tá Que não vai perder A gente não tá Que não vai perder Opa! É que a sua Que não vai perder Que não vai perder Que não vai perder E nem morrer Respondendo Passará cantando Essa vida amada Ou mata E o patinão que veio é se afetando O destino me anda pra ser feliz Por isso meu pai, mesmo que andei É se procurando minha flor de luz É que a viola já me perda E toda a morte é um remédio dos meus dias É que a viola já me perda E toda a morte é um mistério do meu Pra todo aquele espada que eu quiser viver Chega na casa de uma visitinha Que no verso e no reverso da vida inteirinha A gente vai andar no cabelo A gente vai andar no cabelo Que no verso e no reverso da vida inteirinha Que no verso e no reverso da vida inteirinha Que no verso e no reverso da vida inteirinha Que no verso e no reverso da vida inteirinha Que no verso e no reverso da vida inteirinha